Oi gente, hoje eu estou junto com vocês aqui fazendo um teste. Eu tinha um problema muito sério com os cocos. Quem me segue no canal sabe que eu faço leite vegetal e uso muito coco. E aí é o seguinte, para quem usa coco diariamente, no caso como eu, a parte mais difícil é quebrar o coco, tirar a massa dele de dentro. Meu Deus do céu, isso é terrível. E aí eu vi que dá para, eu comecei a pesquisar como fazer, como fazer, e aí eu vi uma sugestão que era congelar o coco. Aí eu fiz isso, congelei, tanto é que ele está aqui até com gelo, ó. Mas eu não tinha lugar no freezer e eu botei na geladeira para congelar. Pode ver aqui que ele está ainda com gelo e esse gelo se forma na geladeira. Botei no congelador da geladeira. Ele até rachou, congelou tanto que chegou a rachar aqui, dá para ver, ó. Esse ali, no caso, e esses aqui não racharam. E agora eu vou para o susto, né? Eu vou ver se ele sai mesmo com mais facilidade. Meu Deus, estou suando de calor porque o sol está horrível. Precisamos de um martelo para fazer isso de qualquer jeito, né? E aí é força na peruca. Vai dar barulho. Vai dar barulho. Meu! Parece que fica mais duro. Ai, mas eu estou na fé. Ai, meu Deus! Não, mas ele está mais duro. Vamos tentar com esse. Ai, força na peruca, Ivone. Isso está uma pedra. Agora não sei se tem que deixar ele descongelar. Mas acho que não. Não olhei, então. Bem certo. Você tem que deixar descongelar. Deixa eu bater na mesa. Barulho. Quem sabe eu vou andar um tempo. Porque a gente tira o som. Me... Não está quebrando. Você está vendo isso? Não está quebrando. Deixa eu ver esse que já está rachado. Me... Ai, eu não acredito que eu não vou conseguir. Eu vou tentar. Gente, eu vou continuar batendo aqui. Se eu conseguir quebrar ele, eu volto, tá? Porque senão vocês não vão aguentar, né? Porque eu já estou tiririca também da vida. Estou pé da vida já. Mas eu vou continuar. Porque agora eu preciso abrir esses copos. De um jeito ou de outro. Meu Deus. Amor, eu. Volto daqui a pouco. Ai, ai. Voltei. Ai, sofri para quebrar. Mas deu. Eu acho que ele estava muito congelado. Mas, ó. Debulhei, ó. Assim como ele foi se quebrando aqui em cima da mesa, eu deixei. Para vocês verem. Aqui, ó. Saltou fora. Esse pedaço estava por aqui. Nem sei como, mas estava por aí. Saltou fora o pedaço. Ó. Saltou fora. Vamos ver aqui. Ai, eu quero ver se com a faca ele sai fácil também. Alguns saltaram fora sozinhos. Vamos ver. É. Mais ou menos. Ah, mas ó. Aqui deu. Tá melhor do que se fosse fazer como eu fazia. Tá melhor. Só que ele é duro para quebrar. Ele é mais ruim para quebrar. Ó. Aqui soltou fora sozinho. Talvez eu tivesse que deixar ele mais descongelar um pouquinho. Ó. Esse não está saindo. Sabe? Eu não fiz nenhum teste antes. Eu vi. E eu pensei. Eu vou gravar. Fazendo para ver se esse trem funciona mesmo. Porque daí eu estou. Aí vai ser a Ivone a cara da felicidade, né? Porque quem abre esses coco aí sabe como é perigoso ter a ponta da faca na mão da gente. Assim, ó. Mas ó. Esse aqui está super grudado. Esse aqui não funcionou muito bem. Então é muito relativo, gente. Se quiser fazer o teste aí, faz. E me diz depois se você fez diferente e deu certo. Se você já faz. Como é que você faz. Porque o meu aqui, talvez eu tivesse que congelar só no freezer que eu fiz na geladeira. No congelador da geladeira eu fiz. Pode ver aqui. Vamos ver esse. Puro gelo. Mas ele não está muito, saindo muito não. Bom, eu vou botar. Ó. Quase me cortei. Eu vou botar esse vídeo igual. Esse vídeo vai subir igual para vocês verem. Que tem lógica porque algumas saíram sozinhas aqui, ó. Talvez eu esteja fazendo diferente. Então, por favor, me ajudem. Se vocês já fazem aí na casa de vocês. Quanto tempo eu devo deixar congelado. Ou então se é só no freezer. Ou se é na geladeira. Mas tem alguma coisa para ser feito antes. Ai, gente. Eu estou com esse problema sério. Porque eu consumo muito coco. Faço muito leite vegetal. E precisava muito dessa ajuda de vocês. Então, deixem nos comentários. Um grande abraço a todos. E eu estou suando aqui a camisa. Ó, esse aqui saiu fácil. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.